Bom, agora vamos até Paranaíba, porque um homem foi preso por posse de drogas em uma conveniência. Acabou só isso? Não! Paranaíba onde tudo acontece também, né? Uma mulher morreu em uma colisão frontal contra um ônibus na BR-158 em direção à parecida do tabuado. Jean Martins? Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. De acordo com a ocorrência, a equipe de força tática da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Santo Antônio por volta das 18 horas e 30 minutos de ontem, quando visualizou o autor, um homem de 20 anos, sentado em uma mesa posta na calçada de uma conveniência, onde, ao perceber a presença policial, desviou o olhar, arremessando algo ao solo. Diante da suspeita, foi efetuada a abordagem. Durante as buscas pessoal e nas mediações, os agentes encontraram o objeto arremessado, tratando-se de um cigarro comum. Mas, sobre a mesa, onde o mesmo estava, havia uma carteira de cigarro. E, dentro da mesa, os agentes encontraram um cigarro de maconha e também uma porção de cocaína. Diante dos fatos, foi dado rol de prisão ao autor e conduzido até a delegacia para as devidas providências. Agora, trazendo notícia da região, mulher morre em colisão frontal com ônibus na BR-158 em Aparecida do Tabuado. Maria Aparecida, do nascimento Conceição, de 56 anos, morreu por volta das 2h40 da madrugada de ontem, após colidir a moto que conduzia de frente com um ônibus, dirigindo por um colega de trabalho na BR-158 em Aparecida do Tabuado. Segundo o boletim de ocorrência, o ônibus que faz o transporte de funcionários de um frigorífico da região, o qual a vítima também presta serviço, seguia pela rodovia BR-158, no sentido da cidade de Aparecida do Tabuado, quando, de acordo com o condutor do veículo de passageiros, o homem de 66 anos, Inesperadamente, foi surpreendido pela vítima, que conduzia uma motocicleta Honda Pop 100 e invadiu a pista contrária, repentinamente atingindo a lateral esquerda do ônibus. A motocicleta seguia sentido aparecida ao frigorífico. O motorista do ônibus contou que, em seguida, estacionou o veículo e, junto com outras testemunhas, acionou o socorro. No entanto, a mulher estava sem sinais vitais. A PRF, Polícia Rodoviária Federal, esteve no local e realizou teste de bafômetro no condutor, que não apontou embriaguez. O motorista ainda revelou que conhecia a vítima, pois trabalha no frigorífico da cidade, a qual atuava no setor de lavanderia. O homem ainda disse que estranhou o fato de ela estar indo para o serviço de moto, pois sempre pegava o ônibus. Ainda mais nesta madrugada, que estava chovendo muito. Maria não possuía a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. A PRF, Perícia Criminal, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros estiveram no local dos farros.